o melhor do terror brasileiro vocês estão morrendo de medo já não estão eu tô ligado que sim eu tô ligado que sim as pessoas estão dizendo a leozinho para de ver esse vídeo eu tô com medo eu falo não se preocupe eu estou aqui vendo com você pelo amor de Deus não precisa ficar com medo tá bom tá bom vai ver o vídeo Halloween do choco coisas estranhas aconteceram na minha casa 3 horas da amanhã começa assim já a não mano a não mano o que que é isso galera que que eu eu tô com medo até agora é pouco porra até agora que que é isso ficou sem luz é um vídeo que é uma hora de coisa absurda acontecer eu tô com muito medo de tudo nessa cara que eu espero que tenham gostado vídeo curtir mesmo eu vou ficar aqui com essas assombrações que tenham gostado aí vou dormir todos os dias nesse lugar amaldiçoado pelo resto da minha vida gostado e até o próximo meu Deus Meu Deus. Corre aí, muito rápido. Nããããão. Ah, estou bem. Ai, o que é isso? Ai, não, 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 não. Ah, porra. Ah, cadeira coberta. Oh, mano. Não, nada a ver que é uma cadeira. Não... Ah, caraca. Ah, troca, gata. Ai, galera. Ele acha que ele tá sabendo de verdade. Ah, troca, gata, e dá uma piqueza. Ah, caraca. O gato tomou de ataque Até outro vídeo Ah, eu vou me esconder Ô, da moral, gostei do canal dele Qual o... Ô, da moral, gostei do canal dele Bora ver, bora ver Chocotu Bora, 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 bora Será que tem mil inscritos? Chocotu É isso? Eu escrevi alguma coisa errada Chocotu, não tem CEO aqui Aí, aí, ó, dois mil Tá, porra Fazer animaçãozinha agora Não, nem fudendo Ou é da hora Chocotu o vídeo todo sábado É isso mesmo É, animação Bem-vindos para o meu primeiro vídeo Amanhã eu vou fazer 13 anos Eu tenho o melhor amigo emo E também tenho esse sapato Ah, é da horinha, mano É da horinha, pô Na moral, na moral É isso aqui Café Amargo Young Lixo Da Viscode Vítico É uma animação da música Cara, tem animação da música do Vítico, mano Música O cara animou Ah, é da hora, da hora Da hora É, eu joguei esse jogo aqui no, no, no Friday Night Funkin', né? Friday Night Funkin' que a gente jogou Essa faz o Gema Play Eu tenho que terminar de zerar Aquela, pô, é muito difícil Cimitério do Free Fire Às três horas da manhã Na atualização de Halloween Bizarro Encontrei o It A Coisa E a Momo Joguei o Guiô Nunca cague no Roblox Às três da manhã Não Acorde Às três horas da manhã O It A Coisa me atacou Estou em perigo Ele já, ele já tava fazendo Já faz um ano esses vídeos Tá dançando é forró, é? Dançando é forró, é? A coisa me atacou e tal Mas e a armadilha? Mas e a armadilha, Fê? Fê? Não dá pra entender nada Não dá pra entender nada O que é que o It? Ele deu um foco, filho Ele deu um foco Ele deu um socão no It, velho O que é que o It tá no estacionamento? Deixa eu contar pra vocês Seguinte, a gente subiu no andar 21 E o It, a coisa, quase atacou a gente Não foi, Ju? Nossa, quase Aqui, ó, as armadilhas Olha as armadilhas Que medo Essa armadilha aqui não deu nada Olha, essa armadilha tá intacta também, Fê Não mexeram, Felipe Tá intacta? Que fô de armadilha, galera Você que era pra essa armadilha? Deve ter que rasgar uns chicletes Sem deles, assim, num bueiro Porra, armadilha, hein? É uma moeba, mano Não é chiclete, não Eu acho que a gente ia colocar essa armadilha aqui Porque é da slime Tá aqui, olha ali, gente Aqui, olha bem perto Armadilha da slime Armadilha é muito foda Só cagaram a boca do mundo Meu Deus, mano Vamos, tô com medo Ai, eu bati minha cabeça Ele sempre vem aqui e arranca esse pedaço aí Gente, tinha uma nova passagem Quebrei o estacionamento Mas empurra esse saco aí pra ver A melhor parte dos vídeos desse cara é essa Galera, se você quiser a continuação desse vídeo Deixa eu deixar muito like aí embaixo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Fê, vai devagar Fê A porta tá meio aberto Fê Fê Vai melhorar o microfone, Fê Fê A porta tá aberto, né? Não é pra entender nada que tu fala, Fê Surpresa, m**** Aaaaah Aaaaah Que idiota, pô Fê Não, não É ruim Corre, Ju Galera Você queria gostar desse bicho Deixar muito like embaixo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente, é sério É sério Sofinha, não vai, não vai É perigoso, é perigoso Grava, grava, grava Vai, Lên, segura o celular dela Não vai, é perigoso, grava Não vai, é perigoso, grava Não vai, é perigoso, grava Não tem nada Aaaaaah Passa canto Galera, se você quiser Cagou todo esse bicho Um big beijo Um big beijo Caralho O que é que tem? Tinha coisa, mano O que é? O assustador invadiu minha jacuzzi Não é pergunta não, mano Não é pergunta não Ah, isso aí é só Com a banheira ligada Com esse tanque Como é que é? Olha o mostro assustador É o chupacu de Goianinha, velho Dá um nome carinhoso pra ele Roberto Eita porra O que é o Rafa Moreira? Viuk? Gente, é sério Eu não posso gritar Porque já são 12h50 Ele já tá falando mais alto Cada vez que ele fala Ele fala mais alto Ai meu Deus Pelo amor de Deus Você que ainda não é inscrito aqui no canal Vai aí Já tá falando em voz normal agora Parte da família Debe for haters, bro Mano Duas vezes já Debe for haters Mano Debe for haters, mano O hater deve falar Nossa, meu amigo Ai meu Deus Ai como eu estou morrendo Ai 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 meu pinto caiu Por que você fazer isso, bro Não foi Três vezes Eu só sei que eu tenho um pouco de medo, né Deu três horas da manhã, eu tenho medo Cagão Ficou escuro, eu já tenho medo Cagão Cagão Não, ele não foi ainda Ele tem que pisar na irmã dele aí Maria Olha a luzão do caralho Cê vai ou não Olha a luz, cara Ai vai Maria Eu vou primeiro Tem cocô de cachorro É de gato É cocô de gato isso aqui, né É mais assustador Meu Deus, mano É nada de gato Ai meu Deus do céu Tem um cano ali Uau Me caguei agora Porra Ai me fudeu Ele tá impressionado Ficou no lugar abandonado Sendo que ninguém mora lá Que isso? Vai Maria, passa por baixo desse cano aí, Maria Vai Maria Pra gente pôr outro quarto, bro Só nós Não Tem um Tem muito cocô aqui Mano Cocô do fantasma, velho Vinho assim Ai aqui tem esses cômodos Essas coisas velhas Que ninguém usa Gente Olha Caralho Desenho satânico Mano Desenho satânico Do culto satânico, velho Mano É um cara Com uma tatuagem É aquele cara do Moana Tem uns números Tá vendo? 7, 6, 9, 8 Aparentemente é um desenho E ali Caralho É uma casa, não é? É uma casa Será que é o cara Que morava nessa casa? Meu Deus É assim Com certeza É ele O que foi, Maria? Tá doida, meu Deus O que foi? O que você viu? Gente Ela viu ele gostou Que a gente encontrou Ela viu ele gostou De novo O mais sinistro É esse desenho, mano A gente não viu É sinistro pra caralho Acho que não tem nada Também, tá vendo? Mas tem umas coisas estranhas Assim Pô, cara A casa abandonada, velho Tô achando que ia achar um jacuzzi Web série Casa mal-assombrada O que? Web série O que? Caralho Castlevania Symphony of the Night Caralho, caralho, caralho Caralho Meu Deus Se procurar Resident Evil 7 Deve achar um print Desse começo Velho É ele mesmo É ele mesmo Meu Deus Criptado Se ela for realmente mal-assombrada A gente vai descobrir Oxi A maria Quebrou, hein A maria A porra Que a casa era mal-assombrada Ah, ela é inteligente Ela não é tão inteligente assim, não Ela tá pegando as coisas bem lentamente É Cobrando, cobrando Amanhã eu pego o resto Ah, ela é carioca Ela só precisava De uma camisa É isso É isso É isso Cadê a chave? Ela tá na casa dela ainda, mano Ela já tá Achei Ah, vai tomar no teu cu, Victor Eu vou dar deslike Filha da puta Ah, mano Ah, essa coisa foi boa Gente, cadê a chave? Ah, mano Ah, agora é pra testar o Leon Oi, tudo certo? Eu fiz Por que se fosse para ele aqui agora, morro Porra Ele pegou a câmera Ele pegou a câmera É o Darth Maul Meu Deus Mano, imagina os vizinhos dela, né, mano Imagina os vizinhos dela, porra Meu Deus Tô ficando churro, porra Ela tá sendo arrastada Olha só o vizinho Parece um macacomê O cara caiu de quê, mano? Mano, eu tava fechado? Mano, o cara caiu de quê? Ó Mano Ela tem poderes? Meu Deus Ah, mano Se fudeu Karen Lima Chegou o mês de mais de espera Ai A tacas assombrada era que... Era aquela? Sei lá Que susto Acabou Acabou do nada Acabou do nada, Vitor Como é que o Vitor faz um Vitor E acaba simplesmente Acaba do nada